A Universidade Europeia abre-nos hoje as suas portas e vamos conhecê-la do ponto de vista de quem é mais importante aqui, os alunos. Andrés, aluno de gestão do desporto, como é que está a ser a experiência até agora? A experiência está a ser muito gratificante, estou a gostar muito do curso, o curso é muito prático, temos coisas muito boas no curso. O curso é tão prático que este ano te vai levar a Madrid, não é verdade? A verdade sim senhor, é dia 1 de setembro, tenho que estar em Madrid, vou frequentar um semestre na escola do Real Madrid. Ronaldo, vais falar com ele? Espero que sim. Já pondrás 60, tens coisas para lhe perguntar? Espero que sim, espero ir lá ver uns treinos e que lhe ofereça uns bilhetes. Mas olha, isto é uma oportunidade única, o que é que tu esperas que esta experiência te traga? Espero que abra muitas portas no futuro, espero que aprenda muita coisa com a experiência internacional e especialmente com o Real Madrid. O que é que vos levou a escolher a Universidade Europeia? Existe desde sempre uma sinergia muito grande com várias empresas ao longo do curso, depois existe também uma aposta muito clara naquilo que se chama os soft skills, e nós como entidade empregadora, é uma mais-valia sem sombra dúvida, ter pessoas que estão a trabalhar connosco, não só pelas suas habilitações académicas, mas por todas as competências que nos podem trazer. E depois também existe uma visão muito global destes alunos, porque eles ao longo de todo o curso têm a possibilidade de trabalhar em vários países no mundo e conseguem trazer experiências fantásticas para as empresas, e é isso que também nós pretendemos enquanto Clube Sétimo. Em relação às aulas, o que é que distingue das outras universidades? Este ano a Europeia deu uma oportunidade aos alunos de oferirem aulas práticas. Durante três semestres temos a oportunidade de passar por cozinha, pastelaria e padaria, housekeeping e F&B, o que nos dá um contacto direto com as empresas e através da maneira como funciona um hotel. Nós identificamos a Universidade Europeia como aquela que é mais atual, mais dinâmica, mais moderna, se quiser, na abordagem a este tema do ensino de hospital a tempo de Portugal. Não só por ser uma universidade mais jovem, mais ágil, mas também pela ligação que tem à Universidade Laureate, que tem universidades de grande prestígio a nível internacional, em vários países, e marcas muito fortes na hotelaria. Como aluna de turismo, como é que avalias a hospitalidade desta escola? A Europeia não é uma universidade como as outras, a Europeia é uma família. É aquela universidade, é tal, aqui realmente sentimos em casa. E aí